A votação foi marcada por desentendimentos entre a base do governo e oposição O desacordo foi devido ao regimento utilizado no atual processo que elege o conselheiro por uma vitória simples, sem a maioria dos deputados da casa Com o desentendimento, deputados da base aliada se retiraram do plenário Nós como representantes do povo sagipano e membros da casa que faz as leis nós não podemos concordar com a escolha para o Tribunal de Contas contaminada com erros jurídicos gravíssimos Essa casa tem que dar o exemplo, essa casa da primeira votação houve uma interferência judicial, obrigando a uma nova escolha para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas e na segunda chance, na segunda oportunidade que foi dada à casa pela justiça para que a casa pudesse corrigir os erros da primeira votação repetiram erros mais grosseiros ainda Então a bancada do governo em forma de protesto, não legitimando a escolha totalmente contaminada de erros jurídicos, se retirou da sessão para não legitimar uma escolha totalmente defeituosa do ponto de vista jurídico A votação foi realizada com apenas 13 parlamentares presentes e culminou na vitória da deputada Suzana Azevedo do PSC por 13 votos a zero sobre o ex-deputado Belivaldo Chagas Procedemos essa votação com a maior transparência possível dentro da legislação vigente Portanto, cumprimos o nosso papel Esperamos que desta vez a deputada Suzana Azevedo que foi a eleita, que foi a escolhida por esta casa por unanimidade dos presentes possa ocupar a vaga de conselheira do Tribunal de Contas deixada por Dr. Isabel Nabuco Dávila e que esta vaga é de indicação da Assembleia Legislativa